Olá, começando mais uma edição do Estação Cultura. E no programa de hoje, nós te apresentamos algumas dicas culturais para o feriado. Conferimos também a última parte do nosso quadro Perfil com o dramaturgo Ivo Bender. Ainda temos mais muitas outras atrações, não é isso, Newton? Sim, Domício. Vamos falar também sobre o festival que acontece nesta sexta na Casa Frasca, aqui em Porto Alegre. E começamos com a música de Duda Fortuna. Teu lugar, meu filho, é aqui Trarapo toda a vida E que o are para plantar O acaso onde nasceu Dê o olho no meu E guarda no tempo esse encontro com Deus Como quem mexe na areia branca E passa pra outro Natal Como um poema Meu lugar, um rio ali Cursar ao longo da vida E que o are para plantar E que o are para plantar O acaso onde morreu Teu corpo e o mar Guarda no canto um recado de Deus Como quem mexe na areia Molhada, espalha e acham rubi Em cada palavra Carro-chefe zoou Zoou pra acabar Acabar com a falta de dizer E que te vá Carro-chefe zoou Zoou pra acabar Acabar com a falta de dizer E que te vá Docemente do rosto amargo Um gosto salgado De não ter você E que te vá Legal Muito bem, daqui a pouco a gente conversa Com o Duda Fortuna Que fala sobre o show Notas de acidez E sobre Toca mais algumas músicas pra nós também Agora tocando de assunto Falando sobre artes plásticas O artista e diretor de cena E de arte de FX Assina pinturas abstratas Com um forte gestual A mostra A vida secreta das imagens Fica em exibição Na usina do gasômetro Até esse final de semana O meu trabalho Eu acho que ele tem uma questão De continuidade Sabe Então assim Ele não Eu não faço uma questão Uma coisa temática Eu pensei Parece que eu estou sempre relatando Um processo Sabe Então assim O meu trabalho se refere muito A questão da abstração Até como uma maneira De lidar com um estímulo Que me parece mais Mais profundo De uma certa forma Porque na medida Que a gente Não está lidando Com o Ali com o paradigma Natural Que a gente não está lidando Com o reconhecível Eu acho que a gente Começa a lidar com coisas Mais Talvez até misteriosas Da gente De quem percebe Do 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 observador A vida secreta das imagens É É um título Que vem da Da curadoria Da Juliana Monachese E a vida secreta das imagens Se refere A uma espécie de De lugar de fundo Onde as imagens Estão para acontecer Mas não acontecem No sentido Narrativo Linear Eu chamava isso De Antes da superfície Das coisas também Que é uma espécie De De Acontecimento Anterior E é como se Na verdade O que está sendo Retratado Pintado Enfim É A matéria Pictórica É Um pouco Do Substrato Que forma A pintura Essas coisas Também Passam pelas coisas Que a gente Entende Que são as coisas Naturais De uma narrativa Clássica Como por exemplo As emoções O intenso E o menos intenso Só que na verdade É como se eu estivesse Fazendo frases Com palavras Mais Menos comuns As influências Que tu tem Se manifesta De alguma forma Recorrente Nessas obras Sim Na verdade Eu Eu lido Com Uma espécie De De Família De pintores Mas que a gente Pode Reconhecer Como Pintores Que tem Uma relação Física Com a pintura E ao mesmo tempo Pintores Que se preocupam Na construção Do Do paradigma Abstrato Mesmo Que é lidar Com os significados A partir de um ponto Outro Da linguagem E agora a gente Confere a última Parte do quadro Perfil Com o dramaturgo Tradutor E escritor Ivo Bender Confira Nos últimos anos O dramaturgo O escritor E tradutor Ivo Bender Tem se dedicado A poesia E a narrativa De ficção É isso Ivo? Exatamente Sim, sim Chegou o momento Em que eu escrevi Um texto Homenageando a memória De Emily Dickinson Chamado Diálogos Espectrais Eu gosto muito Do texto E eu acho Que é porque lida Com a poesia Da Dickinson E aí eu dei por Muito contente Com esse prêmio Muito contente com esse prêmio Quem não ficaria Fiquei muito contente Mas eu estou trabalhando Essa questão E estou muito contente De ter feito a opção Ao abandonar Ao abandonar Feito Por estar trabalhando A literatura A literatura Digamos assim A ficção narrativa E acho que estou Me saindo relativamente bem Quantos livros lançados Até o momento? Não De ficção De ficção É pouca coisa São dois livros O terceiro Estou compondo agora Mas Foram muito bem Bem recebidos Pela crítica Recebi Digamos assim Cumprimentos E elogios O que me deixa Bem tranquilo Em relação A criação literária Este teu novo projeto Assim Algumas pinceladinhas Pois é Não Não é um projeto Assim O que existe Na verdade É a vontade De escrever Ficção Isso aí E eu deixo rolar Esse desejo Ele vai 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 Não sei até quando De repente Para E eu até Posso voltar A escrever teatro Mas acho Meio difícil Ivo Muito obrigado Imagina Por esse momento Aqui né Falando um pouquinho Da tua trajetória E parabéns Pelos 80 anos Muito obrigado Não é sempre Que se faz Não Estação Cultura Vai por um rápido intervalo E a gente já volta Para falar do festival Muamba Mas antes Tu fica com a Melina Mulazani Ou simplesmente Mê Que mistura Teatro Música E performance E é uma das atrações Do evento A gente confere O clipe da música Onilê Da Mê E o monstro Careca Da barriga esburacada De Petit Pavê O chumaré Guarda ovo Folha e fogo Perte água Recebe o trovão Onilê De Oloto Maré Onilê Nosso lindo E lê Guarda ovo Folha e fogo Perte água Recebe o trovão Até mesmo O ar e o vento Todas as cores De Oxumaré Até mesmo O ar e o vento Todas as cores De Oxumaré Onilê Aê Aê Onilê E nesta sexta-feira Na Casa Frasca Acontece o festival Muamba-Porto Alegre O festival já passou Por Florianópolis E Curitiba E agora chega Aqui ao estado O evento vai contar Com quatro shows E quem nos dá Os detalhes É Thiago Rami O Thiago Hoje em Porto Alegre É Manha Pelotas Mas o festival Já tem uma historinha Aí né Sim É a gente Foi uma iniciativa Que a gente Está conversando Aí já desde Março Pensando nessas coisas E é isso A gente conseguiu Agrupar um pouco A ideia era Realmente poder Agrupar Projetos De estados diferentes De cidades diferentes Para poder também Compartilhar um pouco Do público Para poder trocar Um pouco artisticamente E tem sido muito legal As duas edições anteriores Que foi Floripa Florianópolis E Curitiba Elas foram no início do mês A primeira Acho que foi no dia 7 A segunda Dia 14 De maio E foi muito legal Essa troca Essa interação Dos artistas locais Poderem também Nos receber E compartilhar um pouco Do seu espaço Fomos muito bem recebidos E agora Chegou o momento De recebê-los também Depois a gente vai A Pelota Muito rica Essa troca Acabou sendo Entre artistas Da região sul E como é que foi Essa aproximação Com o pessoal De Florianópolis Tanto de Florianópolis Quanto de Curitiba Já havia Essa troca De trabalhos próximos Ou de Curtir Um trabalho do outro Como é que foi isso O François Moleca Múlica Pra falar Correto Eu conheci ele Pela música mesmo A gente trocou Alguns e-mails E fizemos um show Juntos no início do ano Aqui em Porto Alegre Escutando um pouquinho Da música do François É, o François É um excelente instrumentista Um compositor Ele é de onde? Ele é de Florianópolis A gente está ouvindo Beleza Então E aí eu conheci o François Nesse contato virtual E a gente fez um show Junto em janeiro E o Luciano Que é o contato lá De Curitiba Que daí Pelo Luciano Eu conheci a Melina também Eu conheci ele Fazendo alguns shows Também Alguma circulação Que eu tive no início do ano Junto com o Apanhador só O Luciano tem uma Uma relação também Com o Alexandre Com o Pinsky Da Apanhador Lá a gente se conheceu Um pouco mais E aí aproximou Foi afinando assim Esse festival Tentando Também Em Global A Musa Híbrida Que é um projeto Que é super parceiro Meu também De muito tempo O Vini Albernaz Que é da banda Da Musa Produziu meu disco E o Alércio Compositor também Parceiro de composição De várias músicas Então Eu fui agrupando O pessoal da Musa É de Pelotas Então na real Esse link gaúcho É um link mais pelotense Do que Para o centro Aqui mais Para a capital do estado É É e também Porque Pelotas É uma cidade Que tem uma cena Cultural interessante Então que a gente Consegue dialogar bastante Acho que é um lugar Para mim também Um lugar importante De público Minha cidade natal Eu sempre gosto De poder estar lá Tocando também E tem uma cena Alternativa super forte Em Pelotas também Sim É e público interessado Isso é uma coisa Que nos motiva muito Nesse momento Acho assim A todos os projetos Também De estar podendo encontrar Não necessariamente Grandes espaços De show Com públicos Em grande proporção Mas sim um público Que seja interessado Que esteja ali aberto A receber o trabalho A poder ouvir Pensar Refletir Tiago Como é que vai ser O show de hoje Então Aliás O show de amanhã E depois em Pelotas Como é que vai ser Esse show Como é que vai acontecer Porque são quatro bandas Vocês tocam separados Depois se juntam É A gente Cada um faz a sua apresentação A apresentação um pouco Mais curta Do que seria um show De cada um mesmo Fica 40 minutos Por aí E a gente tem feito pontes Então o François Lá em Curitiba Já fez uma música Junto com a Musa Eu toquei com o François Toquei com a Musa Então a gente Tem algumas pontes E no fim A gente faz uma tocada Todo mundo junto Um pouco no improviso Assim Que também é Foi um desafio sempre Mas é interessante também Só para dar a informação Correta O show acontece Sexta-feira Na Casa Frasca E depois sábado Em Pelotas Isso Para quem é de Pelotas Ou da região Na frente do Café Vapor Barato Vai ser um evento de rua Ele é gratuito A gente vai estar ali Com um chapéu Para quem quiser colaborar E aqui na Casa Frasca Na sexta-feira A partir das 8 horas Tem as informações todas Ali no Facebook Quem não tem o Facebook É 15 reais a meia entrada Com um quilo de alimento Imperecível E 30 reais a inteira A ideia é que a gente possa Sim valorizar a meia entrada A partir de outras iniciativas A gente vai doar esses alimentos também Ainda não tem a instituição definida Talvez até para as ocupações das escolas Se elas estiverem ainda Eu acho que é um mote importante Mas é isso Vai acontecer na sexta-feira Na Casa Frasca São esses quatro shows Em sequência Eu faço com o time inteiro Vou ter o prazer de ter os músicos Que me acompanham à disposição Então vai ser um show mais curto Mas um show também com o time completo Acho que vai estar bem bonito o evento A Casa Frasca é um lugar bem bonito também Que eu particularmente gosto muito Um lugar novo de cultura Então fica aí o convite E quero também agradecer Também ao espaço Para poder falar um pouquinho A TVE é uma baita parceira Da cena artística independente da cidade Super acolhe sempre a gente Então a gente tem que também Poder valorizar o espaço E agradecer a vocês aí por isso A gente está aí só para Dar vazão a essa grande produção que existe Enquanto a galera estiver produzindo A gente está aqui mostrando Legal, Thiago Muito obrigado pela tua participação Aqui na Estação Cultura E a gente consegue Certo, Newton Bom, hoje Quem está fazendo a música ao vivo Aqui conosco Que é o Duda Fortuna E a gente escuta um pouco mais Do som dele Para depois conversar um pouquinho Sonhei que estava no mar Entre as senas e sinais Cheguei de magrela Pelas vielas do arroio corrente E não é que parou de ventar O horizonte sumiu De repente partiu E bateu na canela Composto de água e sal Feliz é quem sabe esperar E crê no vai e vem da maré E o que é Se não a autoridade do mar Quando quebro os trinta pés No cabo de Santa Marta Deu cabo embarcação Barco de revolução Big Rider chegou Quebra esquerda Quebra direita Quebra igual Panorâmica na vila Só se for no farol A léguas da costa Como é o visual Feliz é quem sabe esperar E crê no vai e vem da maré E o que é Se não a autoridade do mar Quando quebro os trinta pés Quero ver chegar No cabo de Santa Marta Deu cabo embarcação Big Rider chegou Quebra esquerda Quebra direita Quebra igual Panorâmica na vila Panorâmica na vila Só se for no farol A léguas da costa Como é o visual Quem marcha esquerda Quem marcha esquerda Marcha direita Sem sair Do lugar Lá de sub-mar E não dá retórica Né som da retórica Panorâmica no mar Beleza, Duda Duda Fortuna Apresenta o show Estreia desse show Notas de Acidez Nessa sexta do meme Isso, Duda? É isso aí, Domício Obrigado pelo convite Notas de Acidez É um repertório autoral Que eu faço Em parceria com Samuel Sibius no baixo Acústico Thiago Creff Na percussão E a ideia surgiu Nos ensaios Uma livre associação De ritmos E o lance da comida Porque o Samuel Ele é cozinheiro Então é uma brincadeira De ensaio Que começou a tomar forma E virou show Né Passei ali Um pouco pelo cancioneiro Uma sonoridade Mais nordeste Ou então vai Uma milonga Passa por samba E foi arranjando As músicas dessa forma E são composições Recentes, Duda? Sim Maioria Maioria recente É, os últimos anos, né? Dá pra dizer assim Os últimos cinco anos Bom, o repertório De um show Então que já faz Um certo tempinho Que tu vem Tu vem juntando, né? Tipo, canções Que foram deixadas Mais pra trás Isso Já tem outros trabalhos Que tu tava apresentando Há algum certo tempo já, né? Pela cidade Pois é O ano passado Eu lancei o single Pedra de Campo Bom Que é essa música Que eu toquei agora E Junto com A Falta de Ar Foram duas músicas Dei eu distribuí Nas plataformas Digitais E participei E participei De alguns eventos Da cena autoral Faço sarau livre Faço eventos Que abrem espaço Pro pessoal mostrar Suas composições também E é por aí E Duda Esse caldeirão De influências Tu tava falando Que as tuas músicas Passem por diversas regiões Do país Porque a gente Tem muita influência Muita informação Nesse Nosso Brasil Né? E Então tu vai Eu sou apaixonado Assim Por Por Dominguinhos Por Alton Jobim Ao Ramil Enfim Tu passa por todo mundo Assim É muita informação Tu vai botando no caldeirão Até que Sai o Notas de Acidez Com uma livre associação Né? Nossa visão A respeito disso Com Com a composição Né? Com a letra Com a música e tal Pois é Não só essa questão Da composição aí Tua Sentando e fazendo As tuas músicas Mas nas tuas parcerias Parece que é muito Muito forte Nesse momento De uma música Feita aqui em Porto Alegre Para uma galera Se a galera Se conhece Compositores Muitos compositores Se conhecem Muitos trocam Música Escrevem para o outro Tipo na tua música Também tem Claro Total Me associo muito A poetas Amigos Né? Não só de Porto Alegre Porto Alegre tem o Lico Lico Silveira Enfim Eduardo Pita No Rio A Chala Andirá Que é minha parceira Nessa primeira música E que tibá Né? Gigante da Floresta Que também Quando eu recebi A letra da Chala Foi bem na época Da passagem Do Lucas Rubira Um carro-chefe E por isso Que tem uma homenagem Ali no final A ele Pedro Poeta Que tá aí fotografando E que também é carioca Enfim Acho que assim como o Tiago Comentou A gente vai Vai conhecendo o pessoal Vai batendo Trocando uma ideia Vai se afinando E às vezes Rolam as coisas bacanas Né? Excelente Vamos lembrar aqui o show E lembrando que também Tu tem mais Algumas apresentações Na sequência Antes de eu falar Do show do meme Que tu disse que também Gostaria de divulgar Tem uma viagem E mais um sarau É um sarau livre É um evento Que eu faço Há uns dois anos Mais ou menos Que é um ambiente Multi-artístico Onde o pessoal Da poesia O pessoal da música Artes plásticas A gente vai fazer A próxima edição Dia 18 de junho No Ponto de Cultura Rubem Berta Parceria lá com o J. Fidelix Pessoal da Terminal 470 E todos convidados Também 18 de junho E antes disso Eu estou indo Para o Rio Com o Pedro Poeta Meu parceiro Que está aí fotografando Vou participar De uma série de eventos Do lançamento Do livro dele Livro chamado Humano Livro de poesias Enfim Enfim Entre os eventos Corujão da poesia Entre outros Assim que a gente Vai participar Mostrando nossas parcerias E músicas Dos trabalhos autorais Também Certo, Duda Legal Lembrando então Que o show Do Duda Ele acontece Nesta sexta-feira No Meme Santo de Casa Aliás, desculpa É no sábado, né? Não, é sexta 27 Sexta-feira 27 Sexta-feira Então No Meme Santo de Casa A gente fazendo Uma correção Ali no nosso crédito E o Estação de Hoje Fica por aqui A gente volta então Amanhã A partir do 20 da tarde Aqui Com reprise Às 8 horas da noite Certo, voltamos Não ao vivo Mas com um programa Especial nesse feriado Tchau Mais uma música Por favor, né, Duda? Vamos lá 2, 3, 4 E Eu Tava aqui Numa barra Chutando Paz Eu Fui pra Copa Bacana Rever a manhã Foi assim Mangalore E eu De repente Me arrastar Eu Balbuciando Verdades Em Canarim Eu Tava aqui Numa barra Chutando Paz Eu Fui pra Copa Bacana Rever a manhã E foi assim Mangalore E eu De repente Me arrastar E eu Balbuciando Verdades Em Canarim Pontane Canará E eu Bechei Você Na dispersão E a Abrindo o caminho De todos Que passam Os que ficam Sem passo Os que passarão Quem espera Um abraço Em silêncio Um leve Assobio Pra nos chamar Atenção Te canto Em reto Baixinho Assim Bem de cantinho De conspiração Te canto Em reto Baixinho Assim Bem de cantinho De conspiração De conspiração Tchau, tchau